o senhor chegou a tirar a cadeia com os chefão assim da do partido daqui uma cola com esses caras já já tirar junto sem ficar no par de uma sol tudo né só tudo companheiro tá sofrendo junto sofreu o marco polícia tia é armava muito pra tu na cadeia polícia lá ou não como assim da arma igual você falou que chegava os cara que não era estuprador a polícia falava esse estuprador porque eles tinham raiva de andar lá mas não tá tudo isso não fazia nada só fala que eles não gostam não eu falo de mudar da polícia mentir falar o pedrinho fez tal coisa para os caras aí tentar te matar tentar arrumar alguma emboscada a já armar emboscada para mim já pode polícia vai se perder a conta teve alguém que você nesse meio aí que você matou que você julgava que era certo naquela época e depois você mudou de ideia bateu o cara enganado quer dizer então se matou o cara aí você falou assim naquela época você achava que era certo e depois você falou putz acha esse motivo foi besta algum só que eu tinha que matar mas algum só que nem ou eu vi uma história que eu acho que você desmentiu eu queria ver agora para desmentir mesmo é só matar um cara que tá roncando na cela não é isso aí não é verdade aí o delegado e o escrivão um bafo de pinga na minha cara falou porque você matou o cara para ele ela pegar porque ela acaba muito mas não foi isso porque eu tava com visita íntima né e eu tinha vindo de do anexo taubaté para sumariar e no caminho não fomos lá em parecida peguei mais um preso lá preso vem junto comigo como cheguei no dia de sexta-feira no outro dia era sábado pois ele junto comigo na na cela até chegar segunda-feira ele ia na terça não na segunda ele ia para fora e eu ia na terça né e nessa foi uma amiga me visitar que eu guardo me conhecendo tem problema não por lá você sabe que não ninguém é louco aí pois a minha visita na cela e ele ficava atrás do que é tão assim olhando mas você mata e se na faca também entendeu para pegar a faca do faxina trouxe para mim do pavilhão né que hospital é fora da penitenciária é bem na penitenciária vai ficar na frente né trouxe ele nem viu pegar a faca peguei pelo guichê aí mata ele sentado ele nem viu nem viu eu vi ele tava entrando mas me deu trabalho deu trabalho que eu já tinha furado já tinha cutucado o coração o bobo dele que é o coração né e ele e o você furando o coração e quando tiver uma gota de sangue ele tá de pé é opa entendeu a não sei que pegue na bexiga cara aí cai vai se pegar no bobo ele não cai não quando tiver uma gota de sangue não cai já teve um combate assim que você pensou que ia morrer que falou esse eu vou perder para esse cara aqui de faca se brigando com o caso falou isso esse aqui tá dando muito trabalho já teve um assim já teve a gente dá sorte né eu tive muita sorte de sorte não Deus me ajudou bastante já tá no matar eu perdi até a cor como você é perdi até a conta várias vezes que é o cara que já matei tem amigo a vez tem primo tem parede entendeu tem vingança já vinhado de monte assim tipo três quatro pra cima de tudo três quatro já velho de punhada três quatro é pô mas tudo com faca também tudo de faca de fato é bom na faca né porque pavo fim um monte na faca aí e levar todos rapaz é que os caras geralmente não manja quando vem atacar você se vir sozinho é problema entendeu que é cara homem cara guerreiro mas se vem passou de um é todo medroso confiando no outro entende aí eu ficar já a cabeça do outro já vai sair correndo as outras já tem que correr atrás é é que para gente é um pouco diferente ouvir isso entendeu mas é verdade se você fala para o pai pedi nós dois tá mais antigamente tinha não é mesmo cara poxa porque né então nós tá mais vamos trocar se a detenção ele vai para a rua 10 talvez troca ali na galeria mesmo né se é penitenciária já troca lá no pátio né e mas não corre né não para coisa não se você correr de um combate antigamente no outro dia você não era mesmo mas você não era mais é mais criminoso não boa história do meu pai meu pai tava com minha irmã no bar vem um cara e mexia meu pai para de mexer com a irmã dele minha tia né cara mexer de novo mexer de novo meu pai pegou ele jogou o cara voltou com facão aí todo mundo corre te busso corre te busso ele falou não vou correr ele saiu para fora do bar ficou tentando tirar uma estaca que a roça leva pistaca lá no chão o cara dando um bate lá piada nele ele tentando tirar estaca aqui ó não conseguiu tomou várias foi para o terífico seis meses voltou aí pegou o cara também foi igual um boneco pisava mas não correu também não pode correr antigamente hoje é hoje é mas os caracol e vai descrever entendeu é que o povo de roça tem muito aquela praia de lampião antigamente né dos cara do cangaço que não sangue no zói não tava tinha medo da da profeia o senhor não tinha não era nem nascido ainda não não é vergonha de lampião não a gente vê a história tipo antigamente os cara não tinha tava nem empacada né hoje em dia eu era para eu era fazer você gostar do lampião seguir nós já ele já chegou a hora dele porque ele era cara chegou a conhecer não eu já li muito livro dele já se muito conhece o filme dele eu sabia da história dele ele ele só respeitava uma pessoa no no sertão dele só para deixar isso e eu pareci isso falou se eu morrer você também morre e o que aconteceu entendeu para dizer se isso morreu aí passou uns dias e lampião também polícia que pegou ele né é o outro cara cabuloso também entendeu cortou a cabeça dele pôs na lata de queroseno levou para cidade mas foi polícia ou não polícia polícia pegou ele a maria bonita né pegou pegou ele o cara que aguentou ele mandou o cara fazer compra e levar para ele lá no meio do mato onde ele estava acampado e a polícia seguiu esse que incrível que pareça que tinha meu nome você acredita pedro pedro também o cara que fez ele fez isso o cara o cara que entregou o lampião e o seu bando só pedro pode ver a história dele e aí o curisco tinha ido por uma quebrada buscar munições tá que separou do bando ele tinha morrido também só morreu a maria bonita e o lampião e o bando e o bando dele mas uns oito eu acho que eles fizeram tipo só as cabeças nenhuma do lado da outra senhora eles faziam igual circo né passeando mostrando a cabeça deles né para o povo acreditar né que ele matou o lampião duvido ninguém acreditava não você não tinha medo de acontecer contigo em algum momento como assim os caras tentar te matar e te mostrar como prêmio alguma coisa assim não posso correr uma hora vai chegar entendeu é porque você tem eu digo assim mesmo que você saiu não se abandonou essa vida você procurou uma mudança que a gente vai até falar mais disso daqui a pouco mas acho que não existe ninguém hoje que queira o mal para você tirando as pessoas que só conhecem a sua vida de você é uma pessoa que realmente tem uma motivação para odiar o pedrinho matador entendeu você tem essa consciência é já encontrou alguém depois que saiu da cadeia que você tá na paz já chegou a alguém vim te procurar se falar então atrás de você pedrinho onde já e aí você tenta fazer o que a paz igual agora mas de boa o bagulho é louco ainda compromete falar tem mais de bagulho entendi várias vezes teve uma esse sítio mesmo aí onde eu fui pressão de catarina invadir lá mais um só não que o que a caminhonete e arma arma aí você fazer arma de roubar a pilastra de tiro a pilastra da varanda do meu patrão mesmo derrubar a pilastra impressionante como é não descendo do carro você não desceu não desceram do carro